Música Fizendo o melhor aproveitamento do curso, bem como estimular o estudo, as aulas são apresentadas em textos online, podendo ser adquirido em PDF para download. Vídeos explicativos dos principais temas serão apresentados, além de vídeos e textos complementares quando necessário. Através de fórum, o aluno poderá sanar suas dúvidas com o professor ou a equipe responsável. Todos os cursos possuem avaliação e certificado online, podendo solicitá-lo impresso. Somente receberá o certificado o aluno que obtiver 70% de aproveitamento. Agregue valor a seu currículo e faça sua matrícula em nossos cursos.